A Polícia Federal apreendeu 423 quilos de cocaína dentro de um avião de pequeno porte, que fez um pouso forçado na tarde de terça-feira, dia 1º, por volta do meio-dia, próximo ao aeroporto do município de Cacual, em Rondônia. O delegado Baccarini deu detalhes da operação. Ontem, um pouco mais de meio-dia, nós tomamos conhecimento de que um avião havia feito um pouso, a gente acredita que tenha sido um pouso forçado ali, naquela região ali, e rapidamente a Polícia Militar se deslocou para o local e solicitou apoio da perícia, da Polícia Civil. Inclusive, a Polícia Federal esteve também presente no local e foi encontrada cerca de 423 quilos de cocaína dentro do avião. Cerca aí, se a gente colocar na faixa de 25 a 30 mil reais o quilo, vai dar mais de 10 milhões, fora o prejuízo do avião, então é um prejuízo considerável. Com os pacotes havia inscrição em espanhol, então, certamente o Brasil aqui, a Rondônia, não produz cocaína, essa droga vem certamente da Bolívia, talvez de Guajara Menino, Costa Marques, isso aí é só a investigação que vai poder esclarecer esse fato. Segundo testemunhas, o avião aparentemente teve complicações e teve de realizar um pouso forçado. E com a chegada de populares, os bandidos roubaram um veículo e empreenderam fuga. Policiais civis conversando com os moradores ali da região, eles notaram que um avião circulou ali alguns instantes ali antes, fazendo um barulho estranho, provavelmente uma falha, uma pane de combustível e viram o avião descendo. E aí os funcionários da fazenda foram ao local para verificar se havia alguém machucado, alguma coisa nesse sentido. Ocasião em que os dois elementos, os dois homens que estavam no interior do avião, pediram para eles que ateassem fogo no avião, que poderia queimar, que o patrão não ia se importar, que até pagariam talvez um dinheiro, alguma coisa assim nesse sentido. E eles viram que eles estavam armados e resolveram, arrumaram uma desculpa, tinham que tirar o veículo dali para colocar fogo. Enquanto isso, em razão da demora, a esposa de um deles lá pegou o veículo e se dirigiu ao local, em razão da demora, oportunidade em que ela foi surpreendida pelos elementos que saíram, saíram de trás de um barranco. Ela não sabe explicar de onde eles saíram, ela foi surpreendida com a arma apontada para ela e levaram o veículo dela. Como se trata do tráfico internacional de droga, a atribuição das investigações desse tipo de crime é da Polícia Federal. Então, em razão das próprias competências e atribuições das polícias, a gente acaba sendo impedido de instaurar inquérito para curar essas situações, mas é claro que a gente tem algumas informações que a gente consegue compartilhar com a Polícia Federal. E é sabido que aqui na região existe um consórcio, pessoas se organizam, se associam para financiar o tráfico. O veículo utilizado para a fuga foi encontrado aqui no município de Rolim de Moura, foi coletado para a perícia e estão sendo levantadas as possíveis informações. De acordo com o delegado da Polícia Civil, existe sim uma parceria entre a Polícia Federal e a Polícia Civil para futuras investigações e que não é descartado que existe uma organização criminosa onde estão interligados todos os eventos semelhantes a esses. Todas as viaturas aqui do 10º BPM, as viaturas que poderiam fazer deslocamento, foram na direção do local dos fatos. E nesse contexto, as guarnições, por exemplo, do município de Alto Alegre, começaram a realizar patrulhamento com o objetivo de verificar se o veículo poderia ou não passar naquela região. A guarnição de Nova Estrela, viaturas também aqui de Rolim de Moura, realizaram deslocamento sempre mantendo uma quantidade razoável de policiais aqui na cidade. De forma que, de uma forma geral, as viaturas foram em apoio para tentar gerenciar aquela situação. É importante mencionar que nesse momento já havia também a participação de policiais do 4º Batalhão e também da Polícia Federal. E aí houve a prática do roubo, os agentes exigiram que o veículo fosse passado para eles. Esse veículo foi visualizado passando ali pela região do Distrito de Nova Estrela. As informações foram muito rápidas, de forma que recebemos a informação ali por volta das 13 horas que o veículo estava na cidade de Rolim de Moura, foi feito patrulhamento nos locais e foi identificado o veículo. Esse veículo foi periciado pela perícia do estado de Rondônia, assim como a aeronave. E aí as investigações continuam no sentido de identificar a autoria, quem são os agentes que praticam ou praticaram essa conduta e quais são os membros dessa organização criminosa. A gente sabe que são crimes que envolvem uma multiplicidade de agentes, várias pessoas, e as instituições como Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, estão aí atentas para identificar e fazer com que essas pessoas sejam responsabilizadas junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Nós da Polícia Militar estamos sempre à disposição da sociedade para fazer com que as condutas de boa fé sejam praticadas pela população e aquilo que contraria as normas estabelecidas, haja aí uma atuação por parte das instituições do Estado brasileiro.